E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Matheus Simões e esse é o Falando a Verdade, um programa que visa falar sobre as virtudes do caráter de uma forma muito descontraída e eu quero apresentar pra vocês as minhas convidadas de hoje. Aqui do meu lado direito, a nossa querida Sofia Bernardes. E do meu lado esquerdo, a nossa querida Bianca Pince. E aí, gente? E o assunto de hoje do nosso programa, qual é? Qual é? Qual é? Descrição. Descrição! Vamos lá. Falar de descrição não é uma coisa simples. Até porque, quando a pessoa tá se desenvolvendo na adolescência, ela costuma fazer algumas coisas pra poder se destacar aí na galera. Vocês são pessoas discretas? Definitivamente não. Por quê? Ah, eu acho que às vezes eu me exponho muito desnecessariamente, sabe? Entendi. E você, querida Bianca? Ah, eu me considero uma pessoa discreta, mas também tá relacionado um pouco com a timidez. Mas assim, eu tento ser discreta ao máximo, mas claro, tem que sempre ir melhorando. E pra vocês, o que é que significa ser uma pessoa discreta? O que é que é inscrição? É você ser sempre tímido ou tem uma questão aí, além dessa questão da timidez? Tem uma questão além da timidez, eu acho que tem a ver com o cuidado consigo mesmo e com os outros, né? Pra não expor outras pessoas nem a si mesmo desnecessariamente. Muitas vezes, as pessoas, igual você falou, expõem as outras pessoas, né? Às vezes até sem querer mesmo, né? Mas tentar sempre se guardar e guardar o próximo. Eu acho que é por aí mesmo. A gente tá falando de inscrição aqui, não só no âmbito das relações, né? Uns com os outros, mas em todos os âmbitos, né? Sociais, âmbitos das redes sociais, internet e tudo mais. Sim, redes sociais. Então, a inscrição é quando você reconhece e evita palavras e atitudes que podem te trazer algum constrangimento no futuro, alguma coisa que você não gostaria que acontecesse de ruim, uma consequência ruim. E eu queria começar da gente abordando a questão da inscrição nas redes sociais. Vocês são pessoas discretas nas redes sociais? Sim, essa eu sou. Eu tenho muito medo da rede social, de me expor nas redes sociais, porque eu sei que isso é muito perigoso hoje em dia. Muitas das vezes você posta alguma foto, alguma frase, alguma opinião sua, só pra ter mais amigos, mais seguidores, isso não vale a pena. Por causa que muitas das vezes eles podem ser falsos também. E a questão aqui não é questão de medo, né? Porque muitas vezes as pessoas têm medo, mas quando a gente caminha no caminho correto, a gente não precisa ter medo. É apenas a gente entender que a rede social é uma excelente ferramenta pra se comunicar, pra gente se aproximar, mas a gente precisa entender como a gente pode fazer a nossa melhor forma de se relacionar. E aí é que tá. Muitas vezes as pessoas tentam ser engraçadas demais, elas tentam ser descoladas demais. Qual que é a forma adequada da gente ser discreto, então? Eu acho que a melhor forma é você ser quem você é, sabe? Não tá escondido atrás de alguma coisa. Você não precisa de deixar de ser quem você é, né? Então sempre tentar ser o máximo verdadeiro, porque assim, você vai conquistar até mais pessoas, sabe? Eu acho que nós devemos ser nós mesmos e evitar a exposição extrema de se expor demais, expor suas opiniões pessoais. Eu acho que inclusive essa coisa de mandar indireta, essas coisas também têm a ver com descrição, sabe? Você não precisa expor a sua briga com alguém. É, eu também concordo com isso. E muitas das vezes as coisas pessoais você pode guardar pra si mesmo, sabe? Algum evento que você foi, viagem que você fez. Uma pessoa, pra ela ser discreta, ela precisa ter respeito umas com as outras. Seja no âmbito da rede social, seja pessoalmente. Como é que a gente pode, então, adequar as nossas atitudes, as nossas brincadeiras com essa descrição que a gente tem que ter nas nossas relações? Por exemplo, se você tem um amigo muito próximo, ele expôs pra você algumas coisas pessoais que estão incomodando ele, você tenta não expor ele pra qualquer outra pessoa, mesmo que seja sem querer, tome cuidado com isso. E nas redes sociais, aquela coisa da indireta também é importante. Pra respeitar as outras pessoas, sabe? Se você tem uma briga com essa pessoa, tente resolver de outra forma. Não envolva outras pessoas nessa coisa que é sua e da outra. Se você sabe alguma coisa sobre a pessoa e vocês estão, sei lá, brigados, acho que o respeito e a descrição tem que ser, né? Tem que estar nessa hora, sabe? Tem que andar junto, né? É, tem que andar junto. Se alguém te perguntar alguma coisa, você sabe que é errado contar? Você tem que ir lá e falar assim, não, eu não posso fazer isso, sabe? Ele era meu amigo, não posso expor ele assim. Todo mundo tem o seu espaço privado, né? Por exemplo, o seu mural lá no Facebook, ele é o mural seu, você controla. Tem gente que coloca, por exemplo, no Twitter e fica xingando no Twitter, dando indireta. Na minha época, a gente fazia muito isso, gente. Mais que hoje? A gente fazia muito isso. Porque na nossa época, por exemplo, não tinha outras redes sociais, né? Tinha o Orkut. O Orkut era top. E o MSN. MSN e o Twitter. Então, quando você postava algo no Twitter, é que você estava bem bolado, bem triste. Hoje em dia ele é muito diferente. É, né? É porque eu saio do Twitter. Posto toda hora. É, né? Quando a gente começa, então, a deixar de lado as nossas relações para poder defender as nossas opiniões. Será que tudo que a gente pensa, a gente precisa dizer? Não. Por quê? Isso também tem a ver com descrição. Por exemplo, uma amiga vestiu uma roupa que você não gostou, ela perguntou a sua opinião. Você não vai falar, você está horrorosa? Nossa, amiga, isso é ridículo. Complicado, né? É, você tem que ser um pouco mais sutil. E nem sempre você tem que falar tudo o que você pensa. Porque, às vezes, pode machucar outras pessoas e pode ser desnecessário também. Não, e também só opinião, né? Às vezes, você expõe sua opinião, aí o outro não concorda, vem xingar. E aí, você sabe, não é necessário isso. Você expõe sua opinião, mas de uma forma que não desmereça a outra também. Na rede social é totalmente diferente. Você encontra uma pessoa na vida real, ou seja assim, ela é de um jeito. Mas na rede social, ela fala de qualquer outro jeito. Na rede social, você tem a coragem, assim, de falar coisas que na vida real você não teria, né? É verdade. Às vezes, você expõe coisas na rede social que, se você estivesse em um meio social com várias pessoas, você não falaria. Então, isso, às vezes, pode ser um perigo, né? Porque, se você não falaria quando você está com pessoas, por que você vai falar para várias pessoas na rede social, sabe? Você está falando para as pessoas do mesmo jeito, só que de outra forma. E o que a gente poderia fazer para poder mudar essa realidade, para que a gente tivesse pessoas mais discretas, que não deixam de se expressar, mas que, ao mesmo tempo, se expressam da forma correta, de uma forma civilizada, guardando e resguardando o privado, a nossa privacidade? Eu acho que, assim, a gente deve começar com os nossos amigos, os nossos familiares, as pessoas mais próximas. Se a gente conhece alguém que faz isso, a gente dá um toque na pessoa, ou não faz isso, não. Isso pode gerar consequências maiores para você. E, de uma a uma pessoa, você vai conseguindo mudar, às vezes. Através das pequenas relações. É isso aí, gente. Hoje, eu recebi duas pessoas muito especiais. E a gente teve um papo bem bacana aqui sobre descrição. Se você conhece alguém que precisa ouvir sobre descrição, compartilhe esse vídeo com essa pessoa. Não se esquece de dar o like aqui nesse vídeo, compartilhar, se inscrever no canal. E não se esqueça, se você tem algum tema, alguma situação que você gostaria que a gente falasse aqui, deixe aqui nos comentários para a gente poder abordar, ok? Porque, falando a verdade, né, pessoal, sempre podemos ser um pouquinho mais discretos.